Música Estudantes e professores de medicina tiveram a oportunidade de aprender com um dos maiores especialistas no ensino da anatomia humana. O professor norte-americano Richard Drake ressaltou a participação dos alunos no processo de aprendizado dessa área do conhecimento. A principal coisa é que os alunos veem uma razão para aprender a informação. Então, eles não só memorizam um monte de fatos e detalhes que depois esqueçam. Então, eles realmente precisam ver que eles precisam usar essa informação enquanto progressaram pela sua carreira. Então, eu acho que esse é o valor ou a importância de aprender a anatomia. É realmente para o seu futuro. Uma outra visão do ensino da anatomia humana, utilizando-se não só da clínica para ensinar a anatomia humana, como também de médicos residentes. Porque muitas vezes quando a gente ensina, a gente também está aprendendo. E como ele bem frisou, o ensino da anatomia é a repetição continuada da busca pelo conhecimento, na dissecção, na avaliação prática da peça anatômica. E o aproveitamento disso na clínica se faz muito importante na medida que a anatomia é utilizada de uma forma muito ampla na clínica e na cirurgia, na prática médica. Ao falar sobre o ensino da anatomia humana, Richard Drake destacou a diferença nos métodos de avaliação. Para o professor, a forma como os alunos se comunicam é fundamental. O meu programa, que é muito diferente, usamos a informação que recebemos de outras forças. É como bem eles se comunicam com outros estudantes, como bem eles se comunicam com pacientes, como bem eles se fazem um exames físico, coisas assim, que sejam em play. Porque não temos testes ou esse tipo de método de avaliação. É uma prática muito mais abrangente, muito mais interativa. Então, acho que é um modelo a ser seguido, o que foi apresentado hoje aqui na palestra. Outros modelos de ensino de anatomia são usados no mundo e que a gente pode pegar e usar esses modelos ou utilizar o que seria de mais importante nesses modelos, o diferencial. Como até a própria interação dos alunos com os professores que ele falou. A anatomia é um dos pilares do ensino na área da saúde e do ensino médico. Quer dizer, hoje em dia não se vislumbra um bom médico sem um bom conhecimento da anatomia. E isso é importante a gente ver que trazer uma pessoa como professor Drake, uma pessoa renomada na área e ver uma plateia calorosa dessas, nos enche de orgulho. E para a nossa instituição isso é muito importante. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto